A informática é uma coisa impressionante, né? A tecnologia vai aumentando, os recursos vão aumentando e o preço vai diminuindo. Olha aqui um exemplo. Aliás, o tamanho também vai diminuindo, né? Aqueles computadores que eram enormes, agora viraram um computador portátil como esse Notepad, esse ThinkPad, né? O notebook, né? É um computador que você transporta e leva pra onde você quiser todas as informações que você trabalhou, que você já tem guardado lá no seu HD. E esse computador é o computador da IBM, uma marca famosa, é mais uma das grandes máquinas que estão presentes aqui na Fenasoft. Bom, vamos falar um pouquinho dele? Pra falar um pouquinho mais, vou chamar o Paulo, que é aqui da IBM, que conhece tudo sobre o ThinkPad. Tudo bem, Paulo? Tudo bom. O que que essa máquina aqui é tão importante? Olha, o notebook, o ThinkPad da IBM, ele reúne num equipamento portátil. Toda a produtividade que você pode precisar na atuação, seja profissional ou seja até pra uso doméstico. Então, ele tem já o Windows 95 já pré-instalado, ele é um Pentium 120, 120 MHz, ele tem 8 Mega... Tem CD-ROM? Tem CD-ROM. Tem CD-ROM. Tem 8 Mega de memória RAM, tem o CD-ROM de velocidade quádrupla, já integrado no próprio gabinete, tá? Ele tem a unidade de disquete externa, onde você vai poder fazer toda a tua atualização ou salvar arquivos em disquete pra você poder levar pro teu computador de mesa, por exemplo. Ele é externo, você conecta somente na hora que necessita. Ele tem uma maleta com diversos manuais, Windows 95 versão original, ele vem com o pacote Lotus Smart Switch e o Lotus Notes também. O Lotus Smart Switch é um pacote completo com planilha eletrônica, editor de texto, banco de dados. Profissional, pra você usar pra trabalho, profissional liberal, com executivo é perfeito? Completo, porque você pode produzir apresentações, você pode ir com o Lotus Notes fazer trabalhos em grupo, enviar e receber mail, você pode atualizar a base de dados, se conectando através de internet. Internet, aliás, é só você ligar aqui um cartão PCM-C de fax model, um telefone celular, por aqui, você em qualquer lugar do mundo, com um telefone celular ou conectado a um telefone de hotel, por exemplo, você pode já... Você pode enviar fax, pode entrar na internet. Exatamente. Aliás, falando em internet, sabe que todo mundo que compra o computador aqui no Shoptime recebe o kit de acesso da Mandic, o kit de acesso da internet com todos os recursos que ele oferece e mais 20 horas grátis de acesso à internet. 20 horas ou então 30 dias, aquele que terminar primeiro. Bom, mas voltando aqui... Bom, então ele tem 8 MB de memória RAM, pode ser expandido a 40 MB. Bateria, quanto tempo de duração? Bateria 2 horas e meia. 2 horas e meia. E é um recurso muito fácil de se fazer a substituição pela bateria... Se 2 horas e meia for pouco, para você, se você gostar de trabalhar realmente... Você pode ter uma bateria suplementar, então você puxa essas... Levanta o teclado e retira a bateria, uma coisa rápida, coloca uma nova bateria... Em quanto tempo eu recarrega uma bateria? Se você utilizar ele durante a recarga, ele demora 4 horas. Se você não utilizar, enquanto ele está recarregando, em 2 horas e pouco. 2 horas e pouco. É super rápido. Super rápido. Você está utilizando uma bateria e está carregando a outra enquanto isso. Exatamente. Aí você pode ter, além de todos os recursos, o ThinkPad se diferencia da concorrência por recursos, por exemplo, o TrackPoint, que é o dispositivo que você utiliza para movimentar o cursor. Essa bolinha vermelhinha aí. É um dispositivo em que você, com a ponta do dedo, faz... Eu vou mudar um pouco aqui para a gente poder visualizar. Está pegando bem o monitor aí? Para você poder... A câmera está pegando bem? Você pode fazer o posicionamento do cursor através, simplesmente, de você deslocar esse pontinho vermelho e fazer o clique. Funciona exatamente como o mouse. O Windows 95 está lá. Vamos abrir a tela do Windows só para... Então, eu tenho aqui Lotus Notes, por exemplo. Vamos clicar no Lotus Notes. É super fácil mesmo. Vamos falar de preço? Todo mundo deve estar interessado. Vamos lá. E como é que a IBM conseguiu baixar tanto os preços? Bom, quantidade limitada, né? Vai... Você tem que ligar logo aqui para o Shoptime, porque na hora que acabar essa promoção aqui, você vai perder essa mamata. Sabe quanto é que está? Eu falei aquela hora, né? Estava R$ 7 mil, R$ 6 mil, R$ 5 mil. Esse computador aqui, com tudo isso que você viu, multimídia, grande computador, IBM, está custando R$ 3 mil, R$ 540. Você pode pagar em três vezes sem juros, como todos os produtos aqui do Shoptime. E também, promoção especial aqui da Penasoft. Você vai poder pagar em até 12 vezes, tá? 12 vezes no cartão de crédito, no Credit Card, no Visa e no Diners, tá? 12 parcelas de R$ 366,33. Excelente, né? Prestação boa, acessível. Todo mundo vai poder ter um notebook como esse. ThinkPad da IBM. É ou não é, Paulo? É um produto, para quem é usuário de notebooks, é objeto de desejo de qualquer usuário. Eu já estou. Porque o ThinkPad é a nata do produto em termos de inovação tecnológica, onde você vai encontrar, aqui você tem uma tela de 12.1. Ah, essa tela é enorme. E é a mesma área visual de um monitor de 14 polegadas. Os monitores normais, de desktop, você tem uma borda aqui, que você perde imagem. E no notebook, não, você perde nada. Não perde nada, né? Legal. Eu já estou babando, tenho certeza que você também já deve estar babando aí em casa, né? É só ligar para a gente, 021-516-1000. Você vai receber em até 7 dias úteis um computador como esse na sua casa. Vamos circular um pouquinho mais pela Penasoft. Vamos ver. E quem é que não gosta da Minnie? São dois personagens da Disney que todo mundo adora, né? Tanto que estão espalhados aí pelo mundo inteiro, todo mundo coloca nas camisetas, bonés, etc. Você quer ter também um Mickey, uma Minnie especial, num cartão de visita, por exemplo, num convite? Olha aqui. Lançamento da Penasoft, um preço especial de Penasoft. É um kit. Nesse kit você vai encontrar, tem um kit para o Mickey e um kit para a Minnie, tá? São dois kits diferentes, dois kits separados. Você vai receber papéis como esses aqui para você imprimir cartões de visita. Legal, né? Charmoso. Olha, em cada página você vai ter 10 imagens diferentes da Minnie ou 10 imagens diferentes do Mickey. Você escolhe aí quem é que você quer colocar no seu cartão de visita. Ou então, você vai ter também esses convites aqui. Olha, deixa eu mostrar essas folhas. Vai receber folhas, papéis como esses, né? Com a turma do Mickey, para você fazer convite e um envelope. Legal, né? Envelope também com a turma do Mickey. E olha só como é fácil de desmontar. Depois que você imprimiu... Aliás, antes de eu mostrar como é que faz, eu vou colocar o papel do Mickey que eu mandei fazer um cartão de visita com o meu nome. Tá? Então, enquanto eu estou falando, eu vou mandar imprimir aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou. Olha, um convite, tá? Isso aqui é um papel micro serrilhado. Então, é facílimo. É só eu dobrar. Então, eu dobrei. Tem essa marca aqui. E eu vou conseguir separar os convites. Tem, inclusive, a marca de dobra para você colocar depois dentro do envelope, né? Olha, facílimo, tá? Soltei, ó. Todo micro serrilhado. Eu vou... Tá vendo como é simples? Não preciso de tesoura, nada disso. Eu vou fazendo o meu... O meu... Preparando o meu convite aqui só com a... Só com essa... Com essas marcas aqui de micro serrilhado. Tá vendo? E esse convite aqui, por exemplo, é um convite... Opa! Dobrei mal aqui. Esse convite aqui é um convite que foi feito para um nascimento. Tem uma... O verso dele... Porque você imprime frente e verso, né? Ele vem com uns dizeres aqui para a chegada da cegonha, né? Olha aqui. Atrás está escrito aqui. Oi, já estou aqui. Quero te ver, Maurício. É só dobrar, porque ele já tem a marca, né? Convites como esse. Tá vendo? Só você colocar no envelope depois e mandar aí para os seus amigos, né? Para os seus parentes, pessoal todo que está babando louco para ver o pimpolho que nasceu. Ou então, eu vou fazer esse cartão aqui. Acabei de imprimir, tá vendo? Por exemplo, esses exemplos aqui, você vai receber um programa especial, olha. Esse disquete aqui é um disquete que vem com um programa. Você vai rodar no Word. Pode rodar no Word 97, no Word 6, no Word 7, tá? Você vai ter exemplos, vai ter alguns... Inclusive, algumas imagens de clipart, alguns exemplos de convite que você pode fazer. Esse daqui é o meu cartão, olha que bonito. Shoptime, Carlos Takeshi, apresentador. E o meu telefone, 021-516-1000. Se você quiser um kit como esse, liga para esse número aqui, 021-516-1000. E a gente vai mandar para você aí na sua casa. Você vai receber em até 7 dias úteis. Eu vou fazer um outro aqui, só para que vocês vejam como é fácil fazer. Eu vou fazer um outro cartãozinho desse para Viviane Romanelli com a imagem da Mini. Eu vou chamar aqui esse último que eu fiz, né? Que já está com os dizeres mais ou menos parecidos com o que eu quero. Só vou mudar aqui ao invés do meu nome. Eu vou colocar aqui Viviane Romanelli. Viviane... É Viviane ou Viviane? Nê, né? Viviane Romanelli. Nelly, pronto. Opa, apresentadora, né? Apresentador.